E aí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia a todos, boa tarde, boa noite Galera, o que é que eu vou fazer agora? Qual que é o vídeo de hoje? Você que está aí com aquele vaso, você tem aquele vaso aí que está vazando por baixo do vaso Tem aquele vaso aí, na hora que você dá a descarga ele vaza lá no piso Vamos estar ensinando a você a resolver esse problema Qual que é o problema dessa vez? Vamos resolver junto comigo aí Quem viu o vídeo de eu colocando esse vaso aqui, esse meu vaso aqui, sabe porque o meu vaso está vazando por baixo Porque eu expliquei, porque quando eu coloquei esse vaso, estava sem o piso da parede Então eu peguei e coloquei o vaso provisório e não coloquei o anel de vedação Fiquei de colocar depois e agora eu vou estar colocando aqui o anel de vedação aqui Está vendo aqui? Vou estar colocando esse anel no vaso E o que é que eu faço para colocar esse anel? Você vai soltar os parafusos do vaso Vai soltar os dois parafusos Tem um parafuso aqui e tem outro do outro lado Você vai soltar os dois parafusos Vai soltar o engate aqui apenas da caixa acoplada, não precisa desmontar a caixa do vaso Só desconecta aqui, fecha a água primeiro, lembrando que você primeiro deve fechar a sua água Para não espirrar, molhar tudo aí Então você tira o engate aqui, tira o engate Tira os parafusos Você tira o vaso fora Depois coloca o anel lá no local E coloco o vaso em cima novamente Então vamos lá Já fechei minha água Já fechei a água O que é que eu vou estar fazendo agora? Vou estar soltando aqui o meu engate Está soltando ele Vamos dar uma descarga aqui que é para esvaziar o Tirar a pressão do engate Dei a descarga Lá embaixo saiu um pouco de água Agora eu vou estar tirando aqui a água do Pronto, tirei o engate Deixei ele aqui para ficar correndo no vaso Agora, o próximo passo é tirar os parafusos Estou utilizando aqui uma chave 13 O meu parafuso aqui A polca é chave 13 Alguns é chave 12 Chave 11 Chave 10 Por aí vai Então vamos lá Tirei um Tirar o outro Beleza? Vamos lá O vasinho está bem Escolhido Então o meu vaso ficou Um vaso bem fixo Por quê? Por causa do contrapiso O contrapiso e o concreto que eu coloquei aqui Ficou aquele completo fraco Ficou bem bom Então a bucha Redou Bastante mesmo Ficou super Super bom Tirei um parafuso Agora é a hora de eu estar Tirando o meu vaso aqui para fora Vamos lá Tirando o vaso aí Agora vamos estar secando aqui Com esse pano Está deixando sequinho Agora vamos estar pegando aí O nosso anel de vedação Esse anel aqui Ele é aquele que vem com um guia Que vem com um guia Ele vem com um guia O guia é esse Essa parte preta aqui Que vai ficar lá na boca do cano Vai ficar na boca do cano Vai ficar na boca do cano Ele vem meio torto Você dá uma Dá uma alinhadazinha Coloca lá na boca do cano Dá uma ajeitadazinha nele Para ele ficar bem Bacanazinho Agora sim Mas nunca mais Esse vaso vai dar vazamento Está vendo aí como ele fica Jamais esse vaso vai Ter problema de dar vazamento Com o baixo Agora eu venho de volta Com o vaso Acerto ali nos dois Nos dois parafusos Eu gosto de sentar em cima do vaso Porque ele vai Ele vai se acoplar bem Está bem acopladinho Em cima do Da massa Agora vamos lá Coloquei A arruelinha Dei um apertozinho Agora vou colocar o outro lado Para vocês verem Como a coisa é simples De resolver Às vezes você fica aí Com aquele vaso Tendo problema Molhando o banheiro todinho E é uma coisa simples É só você ir no depósito Vai lá no depósito Compra esse anel Tira o seu vaso fora Tira o vaso fora Coloca o anelzinho E aí Agora vamos colocar o engate de volta Show de bola Show de bola Pronto Agora vamos estar abrindo o resisto Simples Coisa simples De resolver Nossa caixa está enchendo aí Está vendo Então esse é o passo Que nós temos que fazer Acabando com aquele vazamento Embaixo do vaso Que fica vazando No piso Esse é o passo Que devemos fazer É isso aí Agora vou dar a descarga Para vocês verem Aí na prática Vamos lá Já era Água aqui No piso Jamais Falou Gostou da dica Se inscreve no canal Deixa aquele joinha E alguma dúvida Deixa aí embaixo Nos comentários Beleza Fica todos com Deus E até o próximo vídeo